Um dos maiores e mais sólidos grupos automobilísticos do país. A Pátio Hyundai tornou-se a maior revendedora HB20 e SUV-creta do norte e nordeste do país. No Amazonas Acontece, vamos conhecer um pouco mais sobre essa empresa que só cresce em todo o Brasil. Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Band Amazonas, quem é fã do automobilismo e não só disso, mas quem gosta de um bom carro e que gosta de conforto vai gostar da nossa entrevista de hoje. E quem também tem curiosidade de conhecer, fica aqui com a gente porque vamos falar da Pátio Hyundai e a gente recebe com muito prazer, com muita satisfação aqui conosco o gestor da empresa aqui em Manaus, Alisson Azevedo. Tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Amazonas Acontece para a gente falar de coisa boa, que é falar de carro. Falam assim, a mulher não entende muito não. Eu acho que eu faço parte dessa estatística, mas é bom que você está aqui comigo e a gente vai conversar bem legal sobre esse segmento que só cresce aqui no Brasil. Primeiro, quero agradecer muito a tua participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer meu. Boa tarde. Pois é, mulher entende sim. E boa parte da nossa equipe lá na Pátio é do público feminino, é de mulher, entendeu? Olha só. E um dos produtos que a gente vende, você falou do SUV Creta e do HB20, um dos produtos a maior procura também é do público feminino, que é o HB20. Eu acho sensacional. O meu é o HB20. Eu acho sensacional. É confortável, é econômico. Eu já até falei pra você qual vai ser o meu plano 2021, né? A minha expectativa, o Creta, que carro sensacional. Agora, explica pra gente, é claro, que ainda estamos passando, estamos vivendo ainda esse negócio de pandemia, de coronavírus. Graças a Deus o momento agora está muito melhor do que antes, né? Mas a expectativa, claro, é que nós consigamos sempre tomar todas as medidas preventivas em relação ao coronavírus. Mas como foi que a empresa, o grupo, se comportou nesse tempo mais complicado? Como você falou, eu represento uma marca, várias marcas que o grupo hoje trabalha, entendeu? Eu trabalho com a Hyundai, né? E assim, assim como todo segmento, fomos pegos de surpresa, né? Com essa pandemia, né? E tivemos que tomar as medidas, né? Os decretos adotados por cada estado. Nós temos pátio em vários estados no Brasil. E durante esse período de pandemia, né? Esse período, de fato, que a gente não podia atender ao público, nós ficamos também impressionados com a quantidade de clientes que acessaram nossos portais, entendeu? Online. E que fizeram compras, que era algo que a gente já vinha trabalhando antes, que era essa experiência do cliente online. E clientes que conseguiram fazer toda essa jornada de compra inteiramente pela internet. Olha só que legal! Novidade, certo? Para o segmento, que geralmente, né? A compra de um carro é um programa para a família, né? O pessoal vai lá, final de semana, test drive, leva filho, né? Tem aquela área aqui. Então, é um programa para a família. A gente ficar um tempo sem ter isso, né? Para a gente foi bem impactante. Então, a gente já vinha se preparando há algum tempo para ter essa jornada, né? Uma experiência digital melhor para o cliente. Hoje, nossa matriz já tinha preparado um BDC, que a gente chama, né? Que é uma central de atendimento para esses clientes que vêm pelo canal de web, né? Então, no primeiro mês é impactante, né? Quando a gente teve que fechar as portas para atender ao público, mas a gente conseguiu dar ao cliente algumas experiências muito boas para a compra da web, entendeu? Inclusive, fizemos dois feirões online. Fizemos o primeiro, teve sucesso total envolvendo todas as marcas do grupo, além da Hyundai. E, por conta dessa experiência muito legal que a gente teve na compra online, repetimos o feirão nesses dois meses que a gente passou fechados, né? A gente fizemos dois, nós fizemos dois feirões online e conseguimos um resultado excelente aí nesse período. Sabe uma coisa, Alisson, eu estudando aqui, né, um pouco mais sobre o grupo e tudo mais, eu acho sensacional a gente parar um pouquinho assim na frente do computador e pesquisar, ai, a minha expectativa de vida é ter um HB20. Um HB20 econômico, que dá para a família toda, dá para eu ir trabalhar, está tudo certo, está dentro do meu orçamento. e você vai pesquisando, sabe, assim, ver as cores, ah, é banco de couro, não, é automático, é manual. E eu estudando um pouco mais sobre o assunto nosso aqui agora, eu já me vi pesquisando o Creta, o HB20, outros carros também que a Pateu trabalha, né, com outras marcas. Eu vi, gente, que legal, dá vontade de a gente justamente ir lá conhecer, porque a gente olhando assim, ah, imagina, esse carro está fora do meu orçamento, é isso aí, eu vou conseguir só... Não, é bom a pessoa ir até a loja, conversar, saber quais são as condições, isso é muito louvável, né? É verdade. Na verdade, a experiência de compra de um veículo, a gente já passou por diversas situações, né, que tem gente que se programa um ano, dois anos para isso, né, é uma programação a longo prazo. Tem, lógico, aquelas pessoas que trocam, certo, com mais frequência, mas a grande maioria, de fato, se programa, né, programa algum valor no orçamento mensal aí para adquirir um carro, para fazer uma compra ou à vista ou financiado, entendeu? E você falou de um ponto aí que é interessante, né, para um segmento que a gente trabalha, o segmento de SUV, né, de SUV. Tem gente, de fato, que às vezes acha que aquilo ali está longe da realidade, né? Não, acho que esse carro aí vai estar superando um valor que, de fato, está fora do meu orçamento. E não está, tá? A gente tem SUV com preços muito acessíveis, na verdade, a nossa SUV, o Creta, né, é a mais acessível do mercado e com câmbio automático, né, que é uma mão na roda aí para quem... Por exemplo, vamos falar de preço, que eu gosto de preços, né? Quando a gente fala assim, o SUV é mais acessível, estamos falando ali na média de quanto, mais ou menos? A partir de R$75,900, você compra um Creta automático, né, e um carro que tem todo esse porte de SUV, né, mais espaçoso, um carro para a família, que a grande maioria acha que está acima de R$100 mil, né? Não, SUV, o pessoal já pensa... Pela grandiosidade, no banco de couro... Pela grandiosidade, pelo segmento exato. Ai, gente, é lindo demais! Então, ele tem... Lógico que tem várias versões, né? Ele começa a partir de R$75,900, vai além de R$100 mil, mas sim, todos com as mesmas dimensões, entendeu? Então, você comprando esse carro que a gente chama de entrada, mas não é de entrada que ele é totalmente básico, ele tem todos os itens necessários, né, para que você usufrua um carro com conteúdo, né, que justifique o preço. Olha só, você falou sobre esse momento de pandemia, né, da saída dos carros, das pesquisas, dos feirões. A gente tem uma informação aqui que as vendas de automóveis, uma pesquisa nacional, disse que as vendas sofrem os impactos com a pandemia, né, do coronavírus. O mês de maio apresentou um crescimento de 11,6% nas vendas em relação a abril. No entanto, quando a gente pega esse mesmo período e compara com 2019, no momento que não tem a pandemia, os emplacamentos caíram, né, 74%. De fato, esse cenário existe mesmo? Olha, a gente teve várias perspectivas negativas no início da pandemia, entendeu? Isso é fato, quando... Não só para o segmento automotivo, para a compra do carro, mas à medida que a gente foi, certo, analisando essa experiência do cliente na internet, né, a procura, porque assim, quem vinha pesquisando, né, estava com aquele dinheiro ali e assim, não, vou dar uma parada porque ninguém sabe, certo, como é que vai ser o segundo semestre, né, ninguém sabe o que é que vai vindo aí para frente. Mas a gente ficou um dado, assim, fresquinho, né, a gente ficou impressionado, né, com o desempenho da gente a partir do momento que a gente voltou às atividades, né. Em março, né, já no finalzinho de março, a gente já conseguiu perceber uma melhora. Abril também, no final de maio, a gente já percebeu que tinha uma demanda reprimida, entendeu, e que estava somente esperando que as portas abrissem novamente das concessionárias para que ele voltasse, né, a frequentar os pontos de venda para começar novamente aquela jornada de pesquisa. E ficamos surpreendidos com o resultado que tivemos agora em junho, que a gente está com um mês que a gente reabriu as portas da concessionária, entendeu? Lógico que com todas as medidas e precauções necessárias, né, com toda aquela cautela ali no atendimento, mas a gente teve 80% da venda do que a gente teve o ano passado. Olha só! Entendeu? Nesse período. E a gente vem acompanhando também algumas pesquisas que mostram que 89% dos brasileiros têm uma perspectiva de compra de um carro novo neste semestre agora. Por quê? Todo mundo está impactado com a pandemia e com medo de contaminação. Sim! Então, o pessoal está evitando, inclusive, carros compartilhados por conta disso. Então, tinha gente que não tinha essa perspectiva de compra que depois da pandemia, levando em conta o risco que tem com o transporte público, com o carro compartilhado, o pessoal está optando de comprar um carro ou zero ou semi-novo. Então, o mercado vai movimentar muito neste semestre, com certeza. Então, esse é o momento bom para adquirir um carro. Eu acredito que o momento é ótimo, principalmente por um fator que hoje é determinante para a compra de um veículo. Hoje, a grande maioria dos carros são comprados na condição de financiamento. E o Selic baixou muito, a taxa de juros Selic, que é uma taxa que é regulamentada pelo Banco Central. Então, baixou muito. Então, a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa no Brasil nos últimos 20 anos. Entendeu? Então, o juros está mais baixo. Uma informação também fresquinha aqui, mas que, infelizmente, só vai até amanhã que o governo cortou o IOF, com o Imposto sobre Operação Financeira, durante esse período de pandemia, mas só vai até amanhã. Oxi! Poxa vida! Mas nunca é tarde, não é não? Mas nunca é tarde para adquirir um veículo. Porém, as taxas de juros continuam muito mais baixas do que em outro período, entendeu? Olha só. Então, a gente pode dizer... Eu tenho um dado aqui, inclusive, no ranking dos emplacamentos, se a gente comparar os dois veículos da Pátria, o HB20 e o SUV Creta. A gente fez um levantamento aqui. O segundo veículo mais comprado em maio de 2020 foi o HB20. Mais de 2 mil, né? 2.218 emplacamentos. Aí, depois, vem o Creta com 1.123. E 23. Então, a nossa expectativa é que esse número possa... Ah, isso aí vai... Dobrar, triplicar... Replicar nos próximos meses. Exatamente. Isso é um número discreto ainda, tendo em vista que a gente estava no período de pandemia. Exatamente. Mas, assim, o HB20, para vocês entenderem um pouquinho do produto, ele, proporcionalmente, hoje, ele é o veículo mais vendido do Brasil. Digo proporcionalmente por quê? Porque nós, a rede Hyundai, ele tem menos unidade de venda, entendeu? Comparado com o primeiro lugar, vamos dizer assim, que vende lá. Então, é um carro que, há 5 anos, né? Ganhou todas as premiações que você imaginar aí dentro desse mercado. Principalmente por um item que eu acho que é o grande diferencial e que os clientes, todas as vezes que chegam na loja, falam desse item aí, que é o que chama mais atenção. Que são 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. Entendeu? Então, assim, você comprar um carro, né? Que você sabe que vai usar por 5 anos, né? Dentro da garantia da montadora, isso é difícil no mercado de hoje. E dá uma maior segurança, né? Dá uma maior segurança. Assim, dá aquela sensação de que, poxa vida, eu estou adquirindo um veículo e qualquer situação aqui, eu estou amparada. Estou amparada pela fala. Ou seja, tem muita aquela preocupação da pós-venda, né? Não é assim, ah, eu vou só na concessionária, não. Você comprou, estamos com você ainda. Ainda estamos aqui, né? A Hyundai dá muito mais valor à pós-venda do que à venda, entendeu? Isso aí é algo que eu consigo presenciar diariamente que a gente tem esse cuidado, essa precaução muito grande com a qualidade no atendimento do cliente depois da compra do carro, entendeu? E esses 5 anos de garantia, né? Não é à toa. A gente faz isso aí, certo? Que faz com que isso valha na prática, entendeu? A gente pega clientes lá que estão desde o primeiro HB20 lá e seguindo aquelas revisões, né? Porque assim, 5 anos de garantia também tem que ter aquela rotina, né? De revisão adequada dentro da concessionária. Porém, tudo muito em conta. Isso que você falou é extremamente importante, porque quando a gente fala em adquirir um veículo, a pessoa pensa, pronto, é isso aí. Agora, a partir de agora, eu só vou colocar a gasolina, vou pagar o IPVA e está tudo certo. A revisão para o bom funcionamento do veículo é essencial, né? É essencial. Assim, temos um diferencial também neste ponto, né? A revisão do HB20 ou do Creta é a cada ano, né? Ou a quem chegar primeiro, o que chegar primeiro, né? A cada ano há 10 mil quilômetros rodado, né? Tem clientes que passam desses 10 mil quilômetros e fazem antes de um ano e tem clientes que não chegam a 10 mil quilômetros dentro do período de um ano, entendeu? E vai lá para fazer a revisão depois de um ano. Mas a primeira revisão do HB20, a mão de obra, é gratuita e custa 270 reais. Oxi, que maravilha! É só a troca de óleo, praticamente. Pronto! Alisson Azevedo, eu vou pedir um minutinho de você para a gente ir para o intervalo. Na volta, a gente volta a conversar sobre a Pátria Hyundai. E eu vou te fazer umas outras perguntas que as pessoas mandam aqui sobre curiosidades. Então, você já responde para a gente. Ok. Tá bom? Um minutinho, a gente volta já. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Hoje, estamos falando sobre o segmento automobilístico. Quem conversa com a gente é Alisson Azevedo, gestor da Pátria Hyundai. Muito obrigada mais uma vez, tá bom, Alisson, por atender a gente aqui. Agora, explica assim, quando as pessoas procuram um veículo, né? O que que elas mais exigem, é claro, de um bom preço? Assim, ai, eu vim atrás de um carro que tem até do solar. Ah não, tem que ser econômico, hein? O meu dinheiro ali tá contadinho, eu preciso realmente que o carro quebre apenas o meu galho. O que que é que as pessoas mais exigem? Olha, a economia, de fato, é um fator muito relevante na hora da decisão de compra, né? Eu vou dar três pontos que eu acho fundamentais, né, pra uma pessoa comprar um carro. Primeiro, assim, tem muito de identificação com a marca, né? Tem gente que vê o design, né? Olha pro carro, não, esse carro é minha cara, né? A cor, né? Mas, assim, alguns pontos que eu acho que você tem que levar em consideração na hora de comprar um veículo, e a grande maioria, de fato, que a gente recebe hoje procuram isso, é economia de combustível, né? Nosso carro tem classificação A e você consegue identificar isso rápido dentro da concessionária, que tem o selo do Inmetro com a classificação de economia no carro, né? O valor de manutenção, né? Assim, quanto é que você vai pagar nas revisões futuras, né? Se é muito caro o valor de manutenção. O valor de revenda desse carro, isso pra mim é o mais importante. Porque, assim, o carro a gente sabe que não é um investimento, né? Você compra um carro pra uso e sabe que perde algum valor quando você compra, né? Eu digo sempre aos nossos clientes que quanto menos você perder, melhor, né? Você comprou um carro, você, assim, sabe que vai perder alguma coisa, né? Mas tem aquela sensação, tem aquele prazer de usar um carro novo, mas, assim, será que eu vou perder tanto daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, entendeu? E o HB20 hoje é o carro que menos deprecia, né? No mercado do segmento dele, entendeu? Então, a gente tem vários casos aí de clientes que, geralmente, a média pra trocar um carro são três anos, que voltam na concessionária e ficam admirados com o preço de avaliação. Porque a gente recebe um carro na troca, né? De um novo. Então, quando o cliente avalia o carro lá, nossa, não sabia que perto do HB20 tinha um valor de mercado tão bom, entendeu? Então, acho que alguns pontos que o cliente leva muito em consideração e que procura mais, além de design, porque tem muita identificação com a marca, né? Economia do combustível, né? O valor de revenda, né? Que a gente comentou agora, né? E o custo de manutenção, tá? Isso aí são três pontos aí que o cliente leva muito em consideração. E no caso da compra por financiamento, né? A taxa de juros. Se a taxa de juros, de fato, é uma taxa de juros justa, né? Se ele não vai pagar muitos juros no final do financiamento. A Pato trabalha com outras marcas, né? Quais são elas? Na verdade, é o Grupo Parve. A Pato faz parte do Grupo Parve. Hoje, trabalhamos praticamente com todas as marcas do mercado. No complexo que eu trabalho lá, que eu atuo, a gente tem, além da Hyundai, né? Da Pato, tem a Toyota, que é a Toyolex, né? Tem a Jeep, que é a Fiore e tem a América, que é a Ford, né? Então, faz tudo parte do Grupo Parve. Fica ali na Avenida Constantino Nery? Constantino, hoje, não tem ponto de referência melhor, que é no túnel ali que foi inaugurado. Exatamente, ali no Complexo Viário, Ministro Roberto Campos. Exatamente. Fiz essa reportagem, estou super por dentro. É ali, inaugurou, inclusive, está lindo, né? Então, passa ali, pega o veículo, dá uma volta, dá para sentir o carro também, né? Eu fiz meu test drive lá, sensacional. Tem todos os veículos disponíveis para test drive. Sabe o que é legal que você falou agora no início do programa? É que a pessoa chega junto com a família. É um programa, né? É um programa. É um carro. Então, a gente vai lá com a família, servem bombom, servem suco, uns biscoitinhos. Bolinho, a gente faz até bolinho feito na hora. Aquele biscoitinho de leite que vocês servem, pelo amor de Deus, gente, é bom demais. Aí, as crianças, né, super felizes, empolgadas. É muito legal, acho que soma bastante, assim, para o sistema da família, não é não? Sim, a gente tem esse cuidado muito grande também, né, na parte com essa questão de recepção, né? De recepcionar bem o cliente, para que o cliente não tenha somente aquela experiência comercial, né? Mas que tenha uma experiência boa. A gente quer passar o cliente a sensação de ser bem acolhido e estar em casa mesmo. Esse biscoitinho, um bolinho que a gente prepara na hora lá, é para justamente o cliente se sentir em casa quando vai numa concessionária. E fim de semana é família, entendeu? A gente, sábado aí, recebe uma família inteira, né, para ver carro. Pessoas que estão pesquisando, que não tem tempo durante a semana, né? Vão lá no sábado, durante a semana também. Mas o sábado é um dia, assim, de maior pico para esse segmento, né? O pessoal vai com família, né? Geralmente faz as pesquisas durante a semana e vão lá para testar o carro, né? Para conhecer de perto, para conversar com... Tem gente que vai conversar apenas com o consultor para tirar alguma dúvida. E todo mundo é muito bem acolhido. Ai, é muito legal isso. A Pátio, além de Manaus, também está em outras seis cidades do Brasil, né? Exatamente. Fora Manaus, a gente tem filial em São Luís, do Maranhão, em João Pessoa, na Paraíba, em Feira de Santana, na Bahia, em Salvador e na nossa matriz lá, que é em Recife, que são duas unidades, uma em Olinda e uma em Recife. Olha só, que legal. E a expectativa é expandir? Exatamente, expandir. Novidades para 2021? Eu não vou falar nem 2021, não, tá, Alisson? Vamos falar aqui novidades para o fim de 2020? Sim. Tu tem mais perspectivas aí de novas unidades lá no Nordeste. Olha só que maravilha. Agora, em relação a novos e usados também, né? São os veículos, não apenas os veículos novos. São os seminovos? O que a gente pode falar? Olha, o grupo trabalha também com a linha de seminovos, né? Nesse caso aí seria o multimarcas, né? E dentro desse complexo que a gente está instalado, que é ali próximo à Constitino, também temos nossa loja de seminovos. No caso, a loja de seminovos, ela une todas as marcas, né? Então, além de Hyundai, você vai encontrar carros de outras marcas que o grupo trabalha também. Olha só, que sensacional. E você que ligou agora a Band Amazonas aí na sua televisão, estamos falando sobre a Pato Hyundai. A gente conversa com Alisson. E ele veio justamente aqui e ele falou no início do programa, falou assim, Flávia, esse é um momento excelente para as pessoas comprarem um veículo. Principalmente que estamos nesse momento de pandemia. As pessoas estão receosas em entrar no transporte público, nos ônibus, né? Tem aquela aglomeração. Então, até mesmo os carros compartilhados, né? Não quero falar o nome aqui de marca, mas é o Uber, essas coisas todas, né? Então, assim, as pessoas realmente elas... Opa, eu quero mais privacidade. E esse é o momento, né? É verdade. Então, é questão de precaução, né? Sim. De fato, a gente não tem ainda essa cura para esse vírus. Então, o pessoal está evitando o máximo o risco de contaminação, que, infelizmente, a gente percebe que aonde tem mais passagem de pessoas, né? Como o carro compartilhado, o transporte público, o risco aumenta. Entendeu? Olha só, é verdade. Então, inclusive, vocês tomaram, assim, quando abriram as portas, né? Nesse momento, agora, vocês tomaram todas as medidas preventivas, né? Então, assim, as pessoas ficam, Ai, poxa vida, mas é um ambiente fechado. Eu não sei se a minha máscara é o suficiente, se vão tomar o distanciamento correto. As pessoas podem ficar despreocupadas porque vocês já estão todos organizados contra isso, né? Sim, todas as medidas básicas de distanciamento e as medidas que são, de fato, decretadas pelo governo após a abertura das lojas, a gente está tomando. E, assim, todos os veículos, inclusive o test drive, né? Veículos que estão disponíveis no showroom são higienizados após o pessoal entrar para mexer em algum dispositivo do veículo lá ou fazer um test drive, né? A gente tem um pessoal lá que faz toda a higienização deste veículo para que não haja nenhum risco para nossos clientes. E para nós, os colaboradores também. Exatamente, para todo mundo, né? Agora, tu sabe que jornalista é curiosa, né, Alisson? Você falando aqui sobre toda a tua experiência, os anos, né, à frente aí da pátria. Eu te pergunto agora, assim, houve algum momento durante a tua experiência toda que você fala assim, Flávia, eu acho que essa história é importante da gente se contar porque ou ela é engraçada ou porque serve aí de inspiração para outras pessoas. Você deu um sorriso porque eu já sei que tem. Tem. Tem vários, né, mas eu vou falar de uma que foi, assim, foi recente, né, foi marcante e que a gente teve um reconhecimento, inclusive, da fábrica, né, da Hyundai, sobre essa experiência, né? A gente teve há pouco tempo uma disputa interna dentro da... uma disputa sadia interna dentro da rede, né, de concessionárias, que todo momento de entrega dentro da Hyundai, dentro da rede, né, a gente faz uma entrega, a gente proporciona entrega do carro, né, um momento especial. A gente não chama entrega de veículos. O cliente comprou, no dia que ele vai receber o carro, a gente chama aquele momento de momento especial, que é onde o carro está com a capa, né, e a gente faz toda aquela preparação do carro antes dele chegar na loja, né? E teve um cliente no final do ano passado que ele foi atendido e na hora que ele falou, ó, quero fazer uma surpresa para a minha esposa, antes de Natal e eu quero dar um SUV para ela. E a gente estava participando dessa competição lá na Hyundai, né, e a gente, olha, esse casal é interessante para a gente fazer um momento marcante para eles, né? E daí a gente conversou com ele, ó, você toparia, né, participar de um momento especial diferente com a gente? Não, como é isso? E a gente explicou para ele como seria o processo e tal, ele, não, eu topo, né? Você não comunica com a sua esposa, a gente vai fazer toda uma preparação, né, e daí você vai fazer uma entrega marcante para a sua esposa, ele, não, tudo bem. E o que a gente fez? Durante esse momento especial, a gente pagou um jantar para esse casal, né, um restaurante aqui em Manaus, né, ele foi com a família toda, a esposa não desconfiava de nada. Durante esse jantar, né, a gente tinha um mechã, né, dentro de um programa local aqui, e o apresentador deste programa, durante esse jantar do casal lá, chamou o nome da esposa dele para dizer que ela tinha ganho um creta, né, do esposo, ao vivo. Um creta, gente. Um creta. E ela ficou sem entender nada, ela olhava para a TV, olhava para o marido, olhava para a TV, o marido, o que é isso? Gente, bora fazer, bora fazer. Quando tiver, quando tiver um casal nesse naipo de novo, né, chama a gente, bora fazer. Vamos, vamos. Ô, Roger, você está me ouvindo aí, Roger? Bora fazer isso? Eu adorei. Isso foi dez dias antes, a gente antecipou o presente de Natal dessa cliente aí, né, então foi dez dias antes do Natal, agora em 2019, e quando ela saiu, né, o apresentador falou, ó, vai buscar seu carro que está lá no estacionamento. E ela saiu sem entender com o filho no braço, quando chegou lá, estava o creta, estava toda a equipe da Pátia fazendo aquele momento especial para ela. E esse vídeo, né, que a gente gravou lá, foi considerado o momento especial mais bonito do Brasil. Quem ganhou foi a Pátia e o Manaus. Que massa! Gente, viu como é que é? Jornalista gosta de perguntar e ouvir histórias. Além de contar, é ouvir também. É muito legal. Legal. Sabe por quê? Porque eu acho que inspira, né? Sim. Assim, ai, não que, poxa, eu não tenho condições de dar um SUV, um creta para a minha esposa, mas eu acho que apenas ali, a iniciativa conta demais, gente. Sim, sim, sim. Conta demais. Tem muitos casos. Esse vídeo foi compartilhado nas redes sociais da Pátia, né? Tem milhares de visualizações. E assim, já teve pedido de casamento, já teve várias coisas durante esse momento especial que a gente fica com isso na memória mesmo. É marcante. Poxa vida, que legal ouvir isso. Muito bem, parabéns. Agora, eu posso fazer o pingue-pongue? Quer produção? Dá tempo rapidinho? Vamos lá, o pingue-pongue bem rapidinho. O pingue-pongue é rápido, é redundante, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Alisson. Família. Dois filhos gêmeos. Olha! Meu maior sonho é? Ser feliz. Um medo. Não decepcionar meus filhos. Muito bem. Sucesso profissional ou ter muito dinheiro? Sucesso profissional. Alisson, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Amazonas Acontece, na Band Amazonas. Seja sempre muito bem-vindo. Você e toda a família Hyundai, as portas estão abertas para a gente conversar mais, para a gente falar para as pessoas que isso também é quantidade de vida, é felicidade, é valorizar cada vez mais a família. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Gente, Amazonas Acontece fica por aqui, tá bom? Eu aguardo você na próxima edição, no próximo sábado, aqui na Band Amazonas e nesse mesmo horário. Beijo grande, até lá. Tchau. 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 Tchau.